Nós gostamos muito de você aqui e agir e saber sobre as vossas carreiras, os vossos trabalhos, muito divertido, mas temos um jogo! Ah, é um jogo! Sim, pois é. Nós inventámos aqui semana passada. Conhece aquele jogo do Famashow? Que é porque elas vão e entrevistam as pessoas e têm que adivinhar um filme com base nos emojis. Está mesmo hidrado no Famashow, não é? Cá para mim gostava demais. Nós temos um jogo que é precisamente, para os nossos convidados, que mete os emojis e é tradicional prática japonesa do bukaka. Não pesquisem. Estão familiarizados com bukaka. Não pesquises à frente das suas filhas. Não vale a pena pesquisar. Vamos ao jogo! Emojis! E sabem porque é já o caso do bukaka. Emojis que aqui escrevemos com um J e um Z. Perceberam? O que é que vocês vão fazer? Os dois, tipo competição, vão ter que adivinhar os emojis, os filmes porno que nós inventámos. Ok. Alguns existem mesmo, mas vocês podem fazer à vontade. Nós queremos sugerir à vontade. Vamos lançar aí o primeiro. Já está a valer. Está, está. Ok, pronto. Isto... Posso usar qualquer tipo de linguagem? Eu tenho este mesmo. Claro que sim. Pode. Toda a linguagem. Usa tudo o que quiseres. O que é que achas o bukaka poderá ser? Estão a ter ali umas panquecas. Panquecas, panquecas. Um banho de quecas. Sim, mas é... Pode ser um banho de quecas. Aquilo é um tomate. É de molho. 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 Ah, eu achava que era tipo sanguinária. Uma cena sanguinária. Não, pá. Então é panquecas... Temos que ir ajudando. Sim, panquecas com molho. Panquecas com molho de... Leite. 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 Panquecas com molho de leite. Panquecas com molho de leite. É bom para o pequeno almoço. Esta foi da cabeça da Rita e às vezes não se percebe muito bem. Vamos para a próxima. Olha, esta é forte. Esta é fácil. Também é boa. O Liberdade dos Paras. Muito bem. Grande Manel. Grande Manel. O Liberdade dos Paras. Já está no certo para o Manel. Vamos avançar. Exatamente. Vamos para a próxima. Atenção. Este emoji poderia estar entre as coxas. Entre as duas coxas. Isto é pitaçado. Opa. Ela é... Como é que é direto? Direto. Pitaçado logo. Esse é muito melhor. Era o quê? Era confissões entre coxas, mas ficou pitaçado. Ela é orgulhada por ser mais... Pitaçado. Está bom. Ela está orgulhada por ser mais javarda do que era as coxas. É bom. É bom. É pitaçado. É pitaçado. Pode ser pitaçado. Muito bem. Vamos ao próximo. Ah, este é bom, pá. Este, atenção. Este está ali uma coisa a mais. Isto está aqui a dificultar. Este é difícil. Este é difícil. Imaginem o que é. Tromba, não é? Esqueçam o rapaz no início. Acho que há mais. Ok. Uma trombada. Estão a ver? Trombada. Trombada. Na tarte. O que é que é? O último é o âmbulo. É uma tarte. É uma tarte. Trombadas até babar da tarte. Trombadas até babar da tarte. Diz lá outra vez que eu estava a falar por cima a ti. Trombadas até babar da tarte. Pode só dizer-me mais uma vez. Dimos desculpa. Dimos desculpa aos telespectadores. Aliás. Isto tem mais a ver com culinária do que pornografia. Vamos avançar. Vamos ao próximo. Isto é culinária. Isto é culinária. Isto é fácil. O gênio do cu. Pode ser. Exatamente. Pode ser. Pode ser. Pode ser gênio do cu ou desejo de... É desejanal. Desejanal. Mas pode ser gênio. Tá. Percebes? Mas o desejo do cu também é fio. Ela simplifica muito. Eu estou simplificando. A questão é. É desejo de cu ou desejo do cu. É que são coisas diferentes. Desejo do cu. Eu quero que faça um vídeo que é o gênio do cu encontrou pitaçado. Vamos avançar. Vamos avançar. Isto não tem muita graça. É assim. Não tem muita graça porquê. Não estou a fazer, não é? Mas é que temos mais. Só temos um minuto. Temos que ir para a frente. Então vá. Avança. Avança. Então vá. Borras de amor ao volante. Era o anterior. E este? Bomba protegida. Não. Bomba úmida. Bomba úmida. Dá a costa. Dá a costa. Bomba úmida dá a costa. Ninguém sabe porquê. Esses filmes são incríveis. Mas clicamos no fim. Avança. Este é mais complicado. Este é mais complicado. Está muito complicado. Arte. É uma pintora. Arte. Cenoura. Arte. Arte. Arte anal. Sem. Exatamente. Arte. Sem choro. Exatamente. Muito boa. Boa. Muito boa. Vamos avançar. Muito boa. Aguente não só. Aguente não só. É aquela coisa. Aguente não só. É o último. É o último. É o último. Todos ao molho. Não pá. Aquilo é uma astronauta que vai à lua. Com treze. Com treze astronautas. O que será? O que será? Portanto chama-se Apolo 13. Vamos cá. Muito, muito obrigada aos nossos convidados. Manuel Márcio e Maria Correia. Muito obrigado. Muito obrigado. Incríveis. Sigam a Cicradical no Instagram em cicradical.oficial. Sigam-nos a nós se nos virem na rua. Voltamos para a semana para mais um programa que não sendo terrível. Não deixará de ser ligeiramente decepcionante. Fiquem bem. Tchau. Obrigado. Até a próxima semana. Obrigada. Viva-te todos.